Agora, 9 horas e 13 minutos, você viu aí que o plenário aprovou ontem um pacote de projetos apresentados pela bancada feminina para marcar essa semana da mulher aqui na Câmara. Então, sobre isso, eu vou conversar agora com a Carol Nogueira, que está lá no plenário Ulisses Guimarães, na entrada do plenário. Bom dia, Carol. É o resultado aí de uma movimentação importante da coordenadora da bancada e das mulheres da bancada feminina para a aprovação desses projetos, né? Exatamente. Agora de manhã vai ter a entrega de uma medalha também aqui na Câmara dos Deputados, tem alguma movimentação de mulheres também nessa sessão solene que também marca a importância desse Dia Internacional da Mulher. Quem está aqui comigo é a deputada Benedita da Silva, que apareceu agora há pouco na matéria, deputada constituinte, que está no seu quarto mandato. Deputada, obrigada por estar com a gente. Parabéns pela sua trajetória de vida e pelo seu trabalho público aqui na Câmara dos Deputados. Queria sua avaliação sobre essa votação de ontem, esses projetos que foram aprovados, seis dos sete projetos que tinham sido elencados aí como prioridade pela bancada feminina foram aprovados. São projetos importantes? Muito importante, mas primeiro eu quero te dar parabéns pelo nosso dia, né? O Dia da Mulher também, você como uma profissional acompanhando todo o nosso dia a dia na Câmara. É importante, a sessão de ontem foi uma sessão que marcou historicamente esta casa, porque em geral os projetos não passam ou se passam, nós levamos uma noite inteira e foi tudo muito articulado, muito combinado, muito preparado por nós mulheres e ontem nós tivemos essa grande vitória e foram projetos escolhidos, né? Nós, cada partido escolheu a sua prioridade, praticamente foi assim, uma votação em quais projetos nós poderíamos colocar para esse dia. E foi importante porque os partidos deixaram que as mulheres pudessem fazer essa seleção e tivemos essa grande vitória. Uma sessão que foi uma sessão tranquila e além disso foi uma sessão próspera, porque apenas um projeto dos sete que nós tínhamos demandados que eram importantes serem votados, como também um momento de homenagem à mulher, seis foram votados. Então foi uma grande vitória e marcou também o fato de que nós mulheres temos convivido com a grande violência, né? A violência, o estupro, o assédio sexual, isso é importantíssimo que nós pudéssemos levantar essas questões. E também poder regulamentar e reconhecer uma categoria de que já vem há algum tempo no mercado e que majoritariamente são as mulheres que trabalham porque o projeto dá esteticistas. Deputado, sobre essa questão, esse projeto aí que trata, num projeto só, ele trata do aumento de pena para o estupro coletivo, a questão da importunação sexual e também a criminalização da divulgação de cenas de estupro. Por que esse projeto é importante? Porque nós não podemos aceitar de que haja uma banalidade e isso tem que ser crime. Porque mesmo numa relação conjugal de casamento, se não há um consentimento, é um estupro. E imagine você ser submetida a um estupro coletivo e ainda ser penalizada como aquela de que não, você estava com uma saia mais curta ou você estava, era você quem estava sediando, isso acontece. Então temos sim que criminalizar quem violenta. Não importa se é alguém da família, se importa porque tem pessoas que são violentadas, aí é violentado, é pai, é o padrasto, é uma sequência de familiares no mesmo espaço. Então, isso nós abominamos e foi um grande avanço poder votar esse projeto. Agora é crime e um crime do qual nós teremos condição de ir fortalecendo com todas as leis que já existem, Maria da Penha e instrumentos que nós já temos para que se cumpra. Porque nós temos, por exemplo, 30 anos da nossa Constituição brasileira, tivemos grandes avanços na Constituição, avanços esses que hoje nos deram condição de apresentarmos projetos de regulamentação, de criminalização dessas práticas violentas contra a mulher, mas nós estamos vivendo um tempo sombrio de retrocessos e temos uma preocupação nesse 8 de março. A nossa preocupação é que não haja mais retrocesso. A situação é tão séria que nós estamos fazendo nesse momento o seguinte. Ela está sem ponto, né? Não pode haver retrocesso. Quer dizer, o que aparecer, como foi a história dos projetos aqui votados, ótimo, muito bom, mas nós não queremos retrocesso, nenhum direito a menos, já que estamos perdendo. A gente tem uma pergunta, eu acho, da Vera lá no estúdio. Vera, quer fazer? Eu posso retransmitir para a deputada. Sim, vazou aí meu áudio, né? Porque eu estava justamente perguntando, Carol, porque eu vi que a deputada estava sem ponto e não ia me ouvir. Passa para ela, então, a pergunta, porque a deputada é uma representante da população negra, das mulheres negras aqui no Congresso Nacional, olhando para frente, para daqui para frente, né? Quais são os projetos ou que bandeiras ela acha mais importantes serem desenvolvidas esse ano aqui em relação às mulheres negras? Deputada, a pergunta da Vera é no sentido da população das mulheres negras. Qual a principal demanda, não só das mulheres, mas dessa categoria das mulheres negras para esse ano, para os próximos meses, para esse próximo momento? As mulheres negras continuam sendo maioria na cadeia da violência contra a mulher. A mulher negra ainda continua nessa cadeia da relação de trabalho, recebendo o salário diferenciado do homem na mesma função. A mulher negra ainda tem a sua preocupação de ver o seu filho, sua filha, saírem, a sua juventude. São essas mulheres negras mães que estão vendo seus filhos serem assassinados. É uma violência muito grande. Então, a seguridade para nós é muito importante. Então, a seguridade social, porque é preciso ter um investimento para essa família, porque a família negra brasileira ainda tem um processo de exclusão. é preciso garantir os avanços que as mulheres negras tiveram até então e é preciso ter uma segurança pública que assegure a mulher negra não ser mais violentada como temos sido violentadas. Então, essa é a bandeira. Nós teremos a marcha, mais uma vez, a marcha em Brasília, a marcha das margaridas. Nós não poderemos, na verdade, expressar o sentimento de todas, porque essa marcha são trabalhadoras rurais, urbanas, mas a nossa finalidade também das mulheres negras é exatamente não ter mais retrocesso e fazer avançar nessa área de segurança pública. Deputada Benedita, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia para a senhora, um bom dia para a gente. Bom dia para todas nós. Muito obrigada. Obrigada. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, deputada.